Pai, te agradecemos tanto por nos ajuntar neste lugar para aprender a tua palavra. Temos este entendimento de que nos dez mandamentos há um amor e mensagem que o Senhor quer nos entregar. Que a vida, o poder do Espírito Santo, possa nos ajudar a te ver através da palavra da vida. Que são os dez mandamentos. Pai, queremos estudar o segundo mandamento. Oramos que esta palavra não seja apenas um conhecimento intelectual, mas seja um poder do amor que vai nos incentivar a tomar a sua imagem, porque este é o propósito pelo qual estamos neste mundo. Deixamos tudo nas tuas mãos e pedimos que possa abençoar este estudo. Muito obrigado. Em nome do Senhor e de Jesus, nós oramos. Amém. Hoje iremos estudar o segundo mandamento. Este é o terceiro estudo que vamos ter acerca dos dez mandamentos e vamos estudar o segundo mandamento. Antes de avançar, queria colocar uma questão. Nós cremos que os dez mandamentos é uma das más comunicações que temos com Deus. Muitas das vezes, os dez mandamentos vêm como um jogo muito difícil de carregar ao redor das nossas vidas, porque é que precisa guardar a lei, senão vai morrer. Mas tem muito mais do que a timidez e o medo da lei de Deus. Eu ouro para que possamos ver este amor transbordador que possa nos curar e nos restaurar. Vamos olhar para o segundo mandamento que é Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Enquanto estudamos isto, gostaria de te pedir para que imaginásse a face de Deus enquanto Ele fala isto. E assim veremos quão bom é comunicar-se com Deus. Ok. Este é o segundo mandamento. Vamos ler em Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em mesares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é a imagem de Deus enquanto lemos o segundo mandamento? Muita gente diz, uau, Deus é tão sumendo. Isto dá medo, porque sou eu que posso pecar. E Deus diz que vai punir esse pecado até na segunda e terceira geração. É porque estamos agarrados neste versículo aqui, não conseguimos olhar para o outro versículo. Ainda que Deus vai punir os pecados da pessoa nele na segunda e na terceira até quarta geração, Ele diz também que para aqueles que me amam e me obedecem, deramarei o meu amor ou a minha benevolência. Por quantas gerações? Milares de gerações. Falamos de terceira até quarta geração do castigo pelo pecado. Mas Ele vai abençoar milhares de gerações pelo seu amor. Quantos são milhares de gerações? Uma geração podemos contar 30 anos, quando alguém já é maduro, pode se casar e ter filhos. Esta é uma geração e é entre 30 anos. Se multiplicar 30 anos vezes mil gerações, são 30 vezes mil. E são 30 mil anos. A forma como Deus calcula as suas bênçãos está muito além das nossas imaginações. Este é o tipo de benevolência que o nosso Pai quer derramar sobre nós. É por isso que sempre nos incentiva a ouvir a voz dEle, a obedecer a voz dEle. Vamos nos focar apenas nesta parte, a benevolência ou o amor de Deus. O amor que Deus deseja tanto para nos dar, para amizades de gerações, em outras palavras, eternamente. E também precisamos pensar nos recipientes ou destinatários deste mandamento. Estes livros, estes mandamentos, não foram falados aos gentios. Lembre-se. A quem Deus está falando? É do capítulo 20, Deus está falando no monte Sinai. O povo que está escutando essa voz maravilhosa, não é nada menos que os israelitas, o povo escolhido de Deus. Quem eram os israelitas? Eram pessoas que foram testemunhas do poder maravilhoso de Deus que operou grandes milagres. Das dez pragas que destruíram o Egito, que mantiveram os israelitas escravos por 430 anos. Eles já haviam experimentado um êxodo miraculoso. Eles já haviam atravessado o mar vermelho através do poder milagroso de Deus. Agora este povo está diante de Deus. Este é o povo que queria este bom relacionamento com Deus. Este é o povo que desejou muito se encontrar com Deus. Podes imaginar a condição do coração das pessoas quando estão parados ao pé do monte Sinai. Ao Deus descer e falar a sua palavra da vida eterna. Os dez mandamentos para que através dos quais o povo e Deus possam ser unidos através da aliança. Como o entregador desta lei, Deus sabe muito bem o quanto os israelitas querem ver a Deus. E o que é que Deus proíbe as pessoas de fazer no segundo mandamento? O que é que o segundo mandamento diz, como já lemos? Não faça nenhum ídolo. Não faça nenhuma imagem. Por dizer isto, vemos o quanto Deus está bem informado acerca da fraqueza humana. Nós desejamos ver, nós queremos sentir, nós queremos tocar. Tudo deve ser tangível para que possamos acreditar. Sabendo acerca desta natureza caída da humanidade. Deus diverte-nos a não fazer isso. Ele não quer que sigamos falsos imagens. Porque Deus quer se encontrar conosco. E Ele quer que possamos ver como Ele é. Vamos nos lembrar disto enquanto continuamos estudando cerca do segundo mandamento. O Pai quer que lhe vemos assim como Ele é. É por isso que Ele nos proíbe fazer qualquer ídolo ou imagem. Mas aqui tem um problema. Deus é invisível. Deus é espírito. E nós queremos ver a Deus. Nós queremos ver o nosso Abba Pai. Mas não podemos. Porque Ele é invisível. Por quê? Porque Ele é espírito. João capítulo 4, 24 diz. Deus é espírito. É por isso que se quer entrar em um relacionamento. Por exemplo, adorar. Devemos adorar em espírito e em verdade. Devemos usar essas duas coisas. Espírito e verdade. Estes são meios através dos quais podemos ter comunhão com Deus. Nosso Deus é como o vento que é em todo o universo. Mesmo assim não podemos o ver. E na verdade a Bíblia testifica que Deus é amor. Será que podemos ver o amor? Não, não podemos. Mas não sabemos que está lá porque sentimos. Quando recebemos-a. Em Jeremias 23, 24, 24, Deus pergunta. Será que o homem pode se esconder no esconderijo para que não possa lhe ver? Isso declara a omnipresença de Deus. Deus se encontra em todo o universo. Diz. Será que eu não encho os céus e a terra? Declaro o Senhor. É verdade que nós não podemos ver a Deus, mas Ele diz, eu posso ver a vocês. Não tenta se esconder de mim. Eu estou em todo lugar. Que confiança podemos trazer disto? É que Deus está aqui conosco. Não importa onde quer que você se encontre. Nos encontramos separados pelas grandes distâncias, mas Deus está conosco onde quer que estejamos, ao mesmo tempo. Amém. Deus não quer que ninguém o veja. Ele entende que Ele é Espírito e invisível. E a Bíblia testifica de que ninguém viu a Deus. Em João 1, 18, diz que ninguém jamais viu Deus. Mas o único, unigento Filho de Deus, Ele esteve no seio do Pai. E Ele revelou a Ele, a nós. E daí, com o nosso capítulo 1, versículo 15, aqui nos diz que Jesus é a verdadeira imagem do Deus invisível. O primogento de toda a criação. Aleluia. É por isso que cremos em Jesus Cristo. É por isso que estudamos a Jesus no Novo Testamento. Lemos as profecias acerca dEle no Antigo Testamento. Certo. Nós, irmãos e irmãs, encontramos mais outro problema. A história nos diz, mesmo que Jesus tomou a forma da carne humana e veio até a nós. Será que nós o reconhecemos como Deus? Não. Mesmo que tenha vindo como humano, na tangível carne humana. Até mesmo os discípulos que tiveram muito tempo ficando com Jesus, aprendendo dEle, estudando com Ele, vivendo e respirando com Ele, também falaram a reconhecer a Jesus. Esta é uma verdade tremenda. A história nos diz isto. E Filipe pergunta a Jesus, estamos contigo há tantos anos, Jesus, e sempre nos fala do Pai. Por favor, mostre-nos o Pai. Jesus lamenta, porque esta não é apenas uma questão que vem de Filipe. Mas Filipe representa todos os nossos corações hoje. Estamos nesta jornada de fé e dizemos, estamos a seguir Jesus. Queremos te ver. Está falando acerca do Deus Pai. Queremos ver Deus o Pai. Por favor, mostre-nos. E o que é que Jesus diz? Ele lamenta. Em João 14, versículo 9, Jesus diz-lhe, Eu estou há tanto tempo contigo e ainda não me conheço, Filipe. Aquele que me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Vemos que este discípulo tinha um relacionamento muito forte com Jesus, porque estão sempre juntos. Muitas vezes no mesmo lugar. Eles tiveram muitas conversas. Mas mesmo assim, comungando o mesmo espaço e tempo, não consegue reconhecer a Jesus. E temos esta sede de conhecer o Pai e perguntamos, mostre-nos o Pai. Isto nos fala uma verdade profunda. Mesmo que Jesus tenha vindo na forma visível, ainda não conseguimos lhe ver. Isto significa que não podemos ver a Deus com os nossos olhos físicos. Os olhos físicos não são a faculdade com a qual podemos ver a Deus. Existe a outra faculdade nos nossos corpos pela qual podemos ver a Deus. Podemos ver a Jesus. E qual é? O meio pelo qual podemos ver a Deus são os olhos, e não do corpo, mas do coração. E Jesus pessoalmente explicou isto. O único meio através do qual podemos ver a Deus é o nosso coração. Eu creio que a vida cristã é a cerca de treinar-nos a nós mesmos. Para que possamos ver através dos nossos corações. Porque não podemos ver com os nossos olhos. Muitas das vezes nós recorremos aos nossos olhos físicos. Sem entender todas as circunstâncias, sem entender a mente humana por detrás das ações. E muitas das vezes malentendemos as outras pessoas. Assim chegamos a julgar e condenarmos outras pessoas. E dissemos, já não posso trabalhar com esta pessoa, já não posso estar com esta pessoa. Eu tive muitos problemas em gastar tempo em estar com este irmão ou aquela irmã. Mesmo que eu precise amá-lo. Isso porque vemos com os nossos olhos físicos. Devemos nos treinarmos para conseguirmos ver através do nosso coração. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 8. Uma das suas palavras é numa das beatitudes. Ele diz, Bem-aventurados são os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Amém. Eles verão a Deus. Verão a Jesus. E Jesus aqui explica a única forma pela qual podemos ver a Deus. Ele diz que podemos vê-lo através do nosso coração, quando o nosso coração estiver puro. Vemos o mesmo exemplo quando os discípulos estavam em agonia por causa da morte de Jesus. Depois de Jesus morrer, os discípulos estavam indo para Emmaus. Eles estavam abandonando todos os três anos cheios de ministério e projeto de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque já não conseguiam crer-me. Ele diz, Se obedecer a minha voz, nunca verás a morte. Mas vai ter a vida eterna. Mas o problema é que o mestre que ensinou a isto morreu na cruz. Por ter conclusões através dos seus olhos humanos naquilo que acabou de acontecer. Chegaram a concluir, vale a pena desistir de tudo e fugir. Nós conhecemos toda essa história. Quem veio para lhes ver? Jesus veio para estar com eles. O que aconteceu? Será que os discípulos reconheceram o Senhor ressuscitado? Não, eles não o reconheceram. Vamos voltar para esta passagem, Lucas 24. Eu te encorajo a ler todo esse capítulo de Lucas 24. Mas vamos nos focar em alguns versículos que são relevantes ao nosso estudo aqui. Jesus, na sua forma ressuscitada, estava com os discípulos. Mas o que a Bíblia diz? Os seus olhos estavam inibidos de reconhecer. O que isso significa? Os olhos deles estavam obviamente abertos para ver. Olhando para este homem que é Jesus, mas não conseguiam reconhecer a Jesus. Mas mais tarde, os seus olhos são abertos para reconhecer a Jesus. No versículo 31 diz que os seus olhos foram abertos e eles reconheceram a ele e ele desapareceu de sua vista. Veja, estes olhos aqui não se referem aos seus olhos físicos, porque os seus olhos físicos estavam sempre abertos. Mesmo que os olhos deles estejam abertos, a Bíblia está apontando para os seus olhos físicos. A Bíblia aponta para os seus olhos do coração que estão fechados ou abertos. Eu quero que entendam essa parte. Uma vez que os seus olhos foram abertos e reconheceram a Jesus, ele desapareceu. Uma vez que os nossos olhos espirituais são abertos para ver a Deus, ele não será mais invisível, porque a sua forma original é espírito. Ele é invisível e esta é a forma para lhe ver como ele é. Amém. Então, Efésios capítulo 1, versículo 18 nos diz que os olhos do nosso coração devem ser abertos. Esta é a parte mais importante na nossa jornada da fé. Vamos ler junto Efésios capítulo 1, versículo 18. Eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibam a esperança de sua vocação. E quais são as riquezas de sua glória e sua herança nos santos. É possível que estejamos sendo afligidos de uma ou de outra forma em coisas pequenas ou grandes? Estamos a pensar, será que este é o fim do mundo? A nossa oração é que todos os nossos antepassados da fé, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, todos oraram para que os olhos dos nossos corações sejam abertos, sejam iluminados. E possamos ter esta experiência, não importa como as circunstâncias possam ser escuras. Nós que possamos ver a grande esperança do Pai, possamos conhecer, reconhecer o chamado que o Senhor tem em mim e em você quando Ele nos trouxe a Jesus Cristo, para que possamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Deus tem uma esperança em nos chamar. E Ele vem com maravilhosos bênçãos, as riquezas de glória. E herança de quem? Não herança de Bill Gates, nem de Sassão, mas herança do nosso Pai, poderoso Deus. E herança não é usada para o pequeno espaço ou pouco dinheiro. A herança é usada para grandes riquezas, tanto físicos ou espirituais. Se abrirmos os olhos do nosso coração, seremos capazes de ver a herança, que são as riquezas da glória, que já está em nós. Amém. Eu ouro que enquanto mergulhamos nos 10 mandamentos, estivermos a orar, Deus, não queremos mais má comunicação consigo. Queremos que o nosso relacionamento consigo seja alinhado, para que possamos ver essas coisas maravilhosas que estão a acontecer nas nossas vidas agora. Agora, a frase é coração puro, porque o que deve acontecer é que os nossos corações devem ser puros, como Jesus falou em Mateus capítulo 8, 25, versículo 8. Esta frase, coração puro, em grego é kataros. Este coração puro significa não apenas as ações que podem ser visíveis. Os nossos pensamentos e intenções devem ser puros. De fora podemos fazer aquilo que aparente ser boas coisas, mas Deus olha para o coração, olha para as nossas intenções. Eles também devem ser puros. Se somos boas pessoas de fora, mas malas nas intenções do coração, o que é que isso é chamado? É chamado de hipocrisia. Não apenas as ações, mas também os motivos por detrás dessas ações, ou as intenções por detrás dessas ações, devem ser puras. E isto é kataros, em grego. Se temos esta pureza no coração, não temos uma vida dupla, quer dizer, não servimos a Deus e outras coisas. Olhos são estes olhos do coração que estão colocados e focados em Deus. O que significa ter os olhos colocados em Deus? Significa viver a sua vida para agradar somente a Deus, mesmo quando estamos em casa ou fora, certo? Isto significa que não buscamos louvor dos homens, mas de quem? De Deus. Podemos estar envolvidos no trabalho, no serviço, na dedicação, mas o verdadeiro louvor não provém dos homens. Não se preocupe quando é aparente que não há ninguém que reconheça o que você faz. Ninguém tem coragem. O nosso Pai lembra-se de cada pequena coisa que nós fazemos para a sua glória. Romanos capítulo 2, versículo 29, define o verdadeiro judeu. Diz que não é aquele que o é exteriormente, mas o é aquele que o é interiormente. E isto alinha-se com o catarros, o coração puro. A verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, pelo espírito, e não pela letra. Aquele que os louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu oro para que todos que se ajuntaram nesses estudos busquem esta bênção de catarros nos nossos corações para que possamos servir apenas para agradar a Deus. E por fazer isto, Ele promete a sua benevolência para que seja derramada em nós, eternamente. E daí possamos nos tornar esse canal de água viva, para que a partir de nós, esta água viva e o relacionamento com Deus seja aberta. Para que o nosso louvor não provenha dos homens, não dependa dos homens. Vamos ter a certeza da nossa confiança em Deus. Até aqui estudamos que nós queremos ver a Deus, mas a única forma de ver a Deus é fazer os nossos corações puros. Mas agora temos problemas em ver a Deus, às vezes, certo? E esta é a evidência clara que os nossos corações não estão como eles deveriam estar. A questão agora que surge é, como é que amendamos o nosso coração quebrado? Para que possamos amendar alguma coisa, precisamos conhecer o estado original da coisa. Para que possamos amendar o nosso coração quebrado, precisamos orar para o nosso estado original. Em que lugar na Bíblia podemos nos referir a isto? Para entender o nosso estado original. Precisamos voltar no início, sim, no livro de Gênesis. Nós fomos criados originalmente na imagem e semelhança de Deus. Fomos completamente criados, mas por causa da queda nós perdemos esta imagem. Vamos olhar para o estado original em que estávamos por voltar para o início. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Então vamos ler isto juntos. Se olhar como sublinhei aqui, essas duas passagens enfatizam a mesma palavra continuamente. Gênesis 1, versículo 26 a 27 diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o repte que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Qual é a palavra que é recorrente aqui? É que nós fomos criados à imagem de Deus. Vamos parar por um momento. Não estamos estudando o segundo mandamento. O que é que o segundo mandamento nos proíbe de fazer? É de não fazer um ídolo e não fazer uma imagem. A grande questão é, porquê? Onde estava a imagem de Deus originalmente? Onde é que Deus colocou a sua imagem originalmente? Já lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Deus colocou a sua imagem e semelhança em nós. Que horrível é Deus olhar para nós quando estamos tão inseguros, quando estamos sedentos e buscando as coisas de fora para preencher este vazio em nós. Para colocar essa fortaleza de Deus, pode ser dinheiro, poder, outras pessoas, podem ser paixões. Mas o nosso Pai está nos fazendo entender que esta imagem exata que todas as pessoas estão buscando ver, que é a imagem do Pai, séculos e séculos se encontra num lugar, nada mais, nada menos do que eu e você. Deus está nos falando para restaurar esta imagem que perdemos. Não precisamos mais olhar para fora. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para o nosso interior. Vamos restaurar esta imagem em nós. Há por essa razão que o segundo mandamento nos adverte a não fazer nenhuma imagem. porque já está em nós agora. Mas por causa da queda, nós mudamos essa glória de Deus para estas bestas fúteis, inacreditáveis. Mas o Romanos capítulo 1, versículo 23, diz em como nós mudamos essa imagem de Deus para... O Romanos capítulo 23, diz em como nós mudamos a glória de Deus para imagens e formas corruptíveis de homens, aves, animais e criaturas. Agora entendemos o nosso estado original. Amém. Agora a questão é, como é que podemos reparar isto? Nós queremos voltar para o estado original. Como é que podemos reparar isto? Vamos olhar para a restauração. Porque a Bíblia nos mostra que só existe o único meio. Devemos ser renovados para o verdadeiro conhecimento. Como é que podemos ser renovados? Vamos voltar para Colossos capítulo 3, versículo 10. Diz que despidos da sua antiga pessoa e vestir de uma nova pessoa. Como é que é definida a nova pessoa? Diz que é ser renovado para o verdadeiro conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A parte mais importante que temos que ter para ser renovado é esta, que é o verdadeiro conhecimento. Mas não existe nenhuma forma de educação neste mundo que pode fazer isto. Por quê? Porque este verdadeiro conhecimento é segundo a imagem daquele que o criou. O verdadeiro conhecimento é através da imagem do criador. Mesmo que as pessoas possam se inscrever nas instituições mais respeitadas academicamente, nunca vão ter este verdadeiro conhecimento, porque este conhecimento é segundo a imagem do criador. O único lugar onde podemos encontrar o verdadeiro conhecimento é através da palavra viva infalível de Deus, que é a Bíblia. Eu compartilhei este exemplo para muitos irmãos e irmãs. Estes estudos são baseados nas séries da história da redenção, escrita pelo reverendo Abraham Pack. Muitas das vezes dizemos que temos que estudar a história da redenção, a história da redenção, mas não é muitas das vezes colocado com essas intenções. O que verdadeiramente é dito é conhecer a administração de Deus na história da redenção. Então, não estamos a estudar a história da redenção, mas sim a administração de Deus na história da redenção. Estamos falando acerca da administração de Deus. Não estamos a falar acerca da administração de um ser presente do país. Estamos a falar acerca da administração de Deus. Se quer ter uma loja, que tipo de administração precisa? Precisa ter um mestrado em administração de negócios. Estamos, chamamos isso de MBI. Para ter este nível acadêmico, tens que estudar por quantos anos? Minimamente deve ser os quatro anos. E se for inteligente, pode concluir os teus estudos por dois anos. São, o tempo mínimo são seis anos. Para ter MBA, que é mestrado na administração de negócios. Mas não estamos a falar acerca da administração de Deus. Então, é natural que precisamos dar tempo de estudar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala do propósito pelo qual devemos estudar a Bíblia. E é para que possamos perceber este verdadeiro conhecimento. Então, vamos para a primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz que, mas o alvo da nossa instrução, um bom estudante, sempre está em alerta quanto ao alvo dos seus estudos. Então, Paulo diz aqui, mas o alvo da nossa instrução é o amor de um coração puro. E a boa consciência e a fé sincera. Isto pode ser demonstrado da seguida forma, chegando para estudar a Bíblia. Disto, o que vamos ganhar? Não é doutoramento de estudo de teologia. A própria Bíblia nos diz que o alvo do estudo da própria Bíblia é para que tenhamos um coração puro, tenhamos uma boa consciência e tenhamos uma fé sincera. E devemos ver constantemente se estamos sendo aprovados em ter estas três coisas. Mas de acordo com a primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo, capítulo 1, versículo 5, o coração puro, boa consciência e fé sincera não é o último destino. Afinal, Paulo diz que é para que tenhamos o amor. A Bíblia é consistente nesta mensagem. Cada vez mais que estudamos a Bíblia, temos coração puro, boa consciência, fé sincera, que nos leva a ter o amor. Eu gostaria de ir à conclusão agora. Esta mensagem de 10 mandamentos é baseada no segundo mandamento, onde temos que restaurar a imagem perdida de Deus. Aonde? Em nós. Precisamos recuperar a imagem de Deus em nós. E isto deve ser o foco destes últimos dias. Olharmos para dois versículos, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte. Mas nós todos com uma fase de descoberta. Descoberta significa que agora podemos ver. Vendo como se fosse num espelho a glória de Deus. Se olhar para um espelho, o que você vê? Vê a si próprio. Certo? De acordo com 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que quando nos olhamos para o espelho, o que nós vemos? Vemos a glória de Deus. Isto significa que veremos a imagem de quem? A imagem de Deus. Quando olhamos a nós mesmos no espelho. Quando olhamos para isto, somos transformados à mesma imagem. Que profundo e maravilhoso isto é. A Bíblia promete que seremos transformados à mesma imagem. De glória em glória, vem de Deus o Espírito. Amém. E também a primeira de João, capítulo 3, versículo 2, nos diz o seguinte. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém. E ainda não se manifestou aquilo que nós seremos. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar... Então, esta é a segunda vinda. Sim. Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Porque nós o veremos como Ele é. Isto nos apresenta uma equação acerca dos últimos tempos. Temos que pensar onde está o Filho do Mundo e se está longe ou perto. E este versículo nos mostra que o Filho do Mundo está bem relacionado com o nosso Estado. Esta é uma equação. Quando Ele se manifestar, é quando nós seremos como Ele. Porque é daí que o veremos como Ele é. A segunda vinda acontecerá quando nós seremos como Ele. E é daí que o veremos como Ele é. Essas três coisas são correlacionadas. É como se Noé tivesse que construir a arca. E a chuva só pode chegar quando ele terminar de construir a arca. Havia uma parte que Noé deveria fazer. Nós devemos construir esta arca. Que é a imagem de Deus em nós. Amados irmãos e irmãs, o nosso amado Pai Celestial nos chamou para participar na sua imagem e na sua natureza divina. Nós somos participantes da imagem divina do nosso Deus. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 7, nos diz isto. Vamos ler. Isto é longo, mas vamos ler juntos. Nós somos participantes da natureza divina. Aleluia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 7. 7, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, E a fraternidade, o amor. E isto pode ser reconstruído neste diagrama. Enquanto lemos isto e vemos isto, vamos ter certeza que todos nos encontramos neste progresso. De um ou de outro ponto, estamos orando, aliás, crescendo. De acordo com a instrução, aqui em 2ª parte, 2ª de Pedro, temos que fazer aquilo, e acima daquilo, aquilo, e acima daquilo, aquilo. Qual é o primeiro? É a fé. E a Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem de quê? De ouvir a palavra de Cristo. Glória a Deus, todos estamos escutando a palavra de Deus. Então, estamos aí. Ele diz que aplicar a excelência moral. Da excelência moral, devemos aplicar o quê? O conhecimento. E do conhecimento, devemos colocar o autocontrole. Sabem que o autocontrole só vem do conhecimento. E daqui do autocontrole, o que vem é a perseverança. Da perseverança, vem a piedade. Pensei que este seria o pico, mas não é. Piedade, devemos acrescentar o amor fraternal. Acima da fraternidade, qual é o auge da nossa jornada de fé? Mais uma vez, é tão consistente. É o amor. Todos estamos aqui, em algum lugar. Vamos celebrar uns aos outros, por sermos participantes desta divana natureza de Deus. Esta jornada não será fácil. Para ser aprovada, alguns de nós já estão sendo testados agora mesmo, para garantir que o que temos é sólido. Vamos continuar a recuperar a imagem do Pai em nós. E este processo é difícil. Vamos nos encorajar um ao outro, mão em mão. Agarrando-nos uns aos outros, edificando-nos uns aos outros. Para que juntos possamos cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. O segundo mandamento, o que o Pai realmente quer de nós, é restaurar a sua imagem nas nossas vidas. Para que possamos viver como uma grande alegria para o nosso Deus Pai. Amém. Então, o último versículo é 1 João 2, versículo 3 a 6. Este é o cumprimento do segundo mandamento. 1 João 2, versículo 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amados irmãos e irmãs, eu creio que o Pai nos mostrou como ele andou. Para que possamos o seguir e tornarmos como ele é. Vamos orar. Nosso amado Papai Celestial, te agradecemos por nos permitir de ter o privilégio, de ter o tempo de estudar a tua palavra que é o segundo mandamento. Assim como as suas intenções sobre nós. Muitos, muitos anos a nossa raça humana tem vivido sem esta esplendorosa e formosa imagem de Deus nas nossas vidas. Pai, oramos unidos para que ajude-nos a restaurar essa sua imagem hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos-os. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos nossos devidores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém.